Agora a gente vai ter a participação da Valquíria Nogueira, nossa psicóloga, toda segunda-feira está aqui conosco, e o assunto é bem oportuno. A Valquíria hoje vai falar sobre o fato de que o homem trans e a paternidade, teve toda aquela polêmica, e a gente vai falar isso do ponto de vista da psicologia. Bom dia, Valquíria! Bom dia, Cíntia, bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores aqui do Jornal Meio Norte, na rádio. Assunto polêmico, nos últimos dias, muitas sabotagens, tentativas de boicote, pré-julgamentos, um preconceito extremamente exposto, principalmente nas mídias, nas redes sociais, o que traz para nós, profissionais da psicologia, um bom sinal. Por que seria um bom sinal, Cíntia? Porque levanta a discussão da questão transgênero. Então, o que nós sempre convivemos, nós temos personagens aí famosos, desde sempre, mas que como não se discutia essa questão, como não se levava à tona, cada um ficava ali no seu espaço. Então, vamos falar aí de famosos como a Rogéria, né? Vamos falar aí do caso da Roberta Close, vamos falar aí dos primeiros casos de cirurgia de redesencilação que teve, que foi de Lili, que inclusive fizeram aquele filme, né? A Garota de Namarquesa, um filme muito forte. Mas por que é importante abordarmos esse tema? Porque é algo que existe, que faz parte de muitas histórias, que faz parte de muitas famílias, e que é necessário ser discutido, ser respeitado, e é necessário que, através de um conhecimento, que se dissipe o preconceito, porque o preconceito não é nada mais do que ignorar algo. Então, algo que eu não conheço, eu vou lá e julgo, eu tenho um conceito preconcebido daqui. Sem contar, Cíntia, um número crescente de crianças trans. Então, quando nós levantamos a questão, a gente não está falando só de um adulto, de um trans homem, trans mulher, nós estamos falando de crianças que ainda não têm caracteres sexuais secundários, que não está nada ligado à questão sexual, mas uma questão de orientação, de se perceber. Então, o que seria isso, Valkyria? É alguém que nasce com um órgão sexual diferente de tudo o que ela traz em seu conjunto. A forma como ela se vê, como ela se percebe, como ela se sente e como ela é. A única coisa que não é, que está fora do lugar, quando falamos de transgêneros, de soria de gênero, é o órgão sexual. A única coisa que difere e que é um determinante grave, porque essa pessoa vai ter que se massacrar para se adequar a algo que ela não se sente pertencente. E a sociedade, ela vê o contrário. A sociedade, que eu digo, é as pessoas preconceituosas ou que não têm conhecimento. Ela percebe, ela isola o ser humano, o indivíduo, com toda a sua psique, com todas as suas características. E ela determina, pelo órgão sexual, como aquela pessoa deve ser, como ela deve se vestir e como ela deve se portar. E é interessante, Cíntia, que os estudos hoje já mostram que uma criança, a partir de quatro anos, já começa a desenvolver. Tem crianças até um pouco antes, já esse determinante, esse desconforto. A mãe bota um vestido, não quer, fica tímido, fica apático ou vice-versa. Outras querem botar uma roupa masculina, mas tem aquele rótulo, não, você tem que se vestir como uma menina. Então, isso traz futuramente graves distúrbios depressivos, ansiedades, automutilações, inadequações de toda a ordem. Então, fere tanto o íntimo desse indivíduo, desse ser humano, que essa discussão que Tami, ela traz à tona, através dessa campanha, através da Natura, ela dá voz àquelas pessoas que não têm voz e que muitas vezes desconhecem até o que seja, porque são rotuladas de uma forma que elas mesmas não sabem se defender ou desconhecerem. Hoje melhorou mais, melhorou porque temos informações, temos ONGs sérias, temos livros bons, mas nem todo mundo tem acesso. E ainda temos que trabalhar a questão desse preconceito que incita a violência, onde muitas pessoas morrem simplesmente porque são trans ou são homossexuais. E não tem nada a ver homossexualidade com transgênero. Também é outra coisa que precisa ser esclarecida. Ser trans não significa ser homo ou ser hétero. Cada um vai trazer a sua orientação sexual diferente, independente de ser transgênero ou cisgênero. Lembrando que cisgênero é a pessoa dita concordante com o sexo biológico e sua psique. Então, vou dar um exemplo, eu e você, mães, avós, somos cisgêneros. Somos mulheres e concordamos com a nossa origem, com a nossa orientação de gênero. Mas poderia ser uma Roberta, poderia ser um Rogério, que nasceu com o sexo biológico e que é discordante em todos os sentidos daquele órgão sexual. O que chama a atenção na questão da discussão do TAMI, e que é importante, é o preconceito e a incitação da violência. Então, quando vem um pastor que envergonha a nossa classe, porque se diz psicólogo, então é uma vergonha para a nossa classe, um ser humano desse, se intitular psicólogo. E pede um boicote a uma marca, porque quem representa é um jovem pai, que simplesmente está disposto a amar e educar o seu filho. Uma campanha onde a foto, ela demonstra muita ternura. E se utiliza daquela campanha para disseminar preconceito, boicote, realmente é uma situação muito grave. Então, é importante que a gente fale sobre isso e é importante compreendermos que não é doença. Ser trans não é doença. Já se aboliu isso dos compêndios psiquiátricos, dos manuais de doença. É uma disforia de gênero, é uma característica, é uma forma daquele indivíduo se perceber. Ele não é doente, ele tem todos os direitos de uma pessoa cisgênera. Então, essa campanha, infelizmente, e apesar dos preconceitos, é importante porque ela traz essa discussão e dá voz a quem não tem voz. Então, muitos de nós, amigos ou familiares, às vezes trazem essa dualidade, essa dificuldade em aceitar-se e se colocam de uma forma extremamente automutiladora com medo dessa pressão social. E aqui vem um apelo, se você se identifica com o trans, se você está num corpo que você sente que não lhe pertence, você tem grupo de apoio, você tem profissionais prontos para lhe receber, porque você não é anormal. Você é tão normal quanto uma pessoa cis. Então, é importante que a gente diga isso para que esse preconceito, cada vez mais, seja eliminado da vida dessas pessoas. Muito bem, Valquíria. Recado dado e super oportuno. Agradeço aqui a sua participação hoje. Acho que muito bom mesmo a gente falar desse ponto de vista profissional. Nós já tivemos outros questionamentos aqui, tivemos outras participações abordando de outra forma esse mesmo tema, logo depois que aconteceu, mas é sempre bom a gente ver também do ponto de vista da psicologia. Obrigada, minha amiga. De nada, Cíntia. Um grande abraço. Excelente semana para todos. Para nós. Uma excelente semana.